Ah, oi pessoal, vocês estão aqui, só passei pra avisar que agora você pode ser membro do canal, sendo membro, você vai poder usar todos esses emojis na live, também, e também vai ser membro no Discord do canal, podendo jogar com a gente, interagir na live e muito mais, e muito obrigado galera, e um bom vídeo! Ai, que da hora, isso daqui é o músculo, a camada de gordura, aí tem a pele, e depois a máscara óssea, a do meu músculo, mano, que mod sensacional, ó, e vou tirar então, né, o meu músculo normal, e agora vamos colocar um músculo robótico dentro dessa máquina. Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, hoje estamos aqui no Minecraft, mas a cada 3 minutos colocamos partes robóticas do nosso corpo meninão, exatamente galera, eu tô achando que a gente vai virar um ciborgue. Galera, quero aproveitar pra pedir pra vocês deixarem o like aí embaixo, e também se inscrever no canal, e galera, ontem, e eu vou falar que já tô falando todos os vídeos, né, mas ontem galera, a gente fundou, criamos o Discord dos inscritos, velho, então, se você perdeu, cara, é o primeiro link nos comentários, exatamente, é o primeiro link nos comentários. Galera, galera, vai lá, e também quero falar que agora você pode ser membro no canal, galera, sendo membro, você vai ter o seu comentário destacado, e também vai poder ser membro no Discord, falando com a gente, conversando na live, sem ter os remontos mais. Vem aí, mano, que negócio é beza, babala, beza. Galera, e hoje eu tava andando pelo meu mundo normalmente, né, e eu acabei encontrando esse cara aqui, ó, só que eu vou falar abaixo, que ele é meio maluco, entendeu? Vocês vão ver daqui a pouco. Oi, senhor, eu já conversei ali com a câmera lá. Conversou com a câmera, eu sou maluco depois, né, eu sou maluco, né, conversando com uma câmera, eu sou maluco, como é que? Não é, deixa eu te explicar, é que tem um canal no YouTube, sabia? Ah, canal no YouTube, entendeu, entendeu, que negócio que é esse aí, YouTube? É, eu acho que ele não sabe, galera, tudo bem, não precisa saber não, YouTube, é isso aí, só que eu quero saber o meu negócio, por que que você tá no meio do nada, literalmente no meio do nada, com uma bugiganga dessa? É que eu tô tentando pegar algum otário aqui, quer dizer, um paciente aqui pra ajudar a pessoa a ficar forte, poderosa. Ficar forte? Forte, poderosa, quer ficar forte, poderoso? É agora, rapaz. Rapaz do céu, é porque se você olhar assim de frente pra mim, você já pode ver que eu tô um físico, né, um negocinho de atleta, tá vendo? É, um histórico. Eu realmente tenho, não, eu realmente tenho. É, entendi. É, então, ó, eu tô vendo pela sua cara aqui que você tá precisando de beber uma poção aqui, ó, que é essa poção mágica que eu queria lá na NASA, lá em Hollywood, entendeu? Que é lá na NASA de Hollywood agora, não tem? Tá, tá bom, pode continuar. É, eu que fiz. Aqui, ó, aqui, ó, olha essa poção, o nome dela rapidinho pra você dar uma observada. Quem bebe é narigudo. Que negócio que é esse, rapaz? Que negócio que é esse? É, então, ó, eu bebei assim, que você, pela sua cara aqui, dá pra perceber que você queria um negócio desse aqui. Mas, se preocupa não, ó, eu posso dar a solução da sua vida agora. Quer a solução da sua vida? Solução da minha... Por que que você pegou essa? Você vai fazer eu tomar ainda, né? Não, eu tô esperando aqui a situação acontecer aqui. Tá bom. É, dodozinho, quer dizer, olha só o que eu tenho aqui. Essa poção aqui vai salvar a tua vida. Depois disso aqui, eu queria explicar uma coisa pra você. Poção de cair no nariz? Que negócio que é esse aqui? Você tá fazendo piada com o meu corpo? Você falou que ia me ajudar a ficar musculoso. Primeiro você quer me deixar feio, né? Não, 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 não. Você não precisa, não. Como assim? Como assim não precisa ficar feio? Eu sou lindo. Eu sou lindo, galera. Bastante, claro. Então, olha só. Eu tenho essa máquina aqui, eu vim lá da NASA de Hollywood, entendeu? Porque eu queria mostrar pra você, porque é uma máquina transformar as pessoas em ciborgue. Sim. Peraí, peraí, eu posso colocar um braço mecânico na minha mão? Rapaz, só agora. Você quer agora esse negócio aqui? Você pode pegar agora esse braço mecânico aí. E uma coisa, você já viu aquele ciborgue lá do... Jovem de Itá, Jovem de Itá? Conheço, conheço, ciborguezão lá, bolado. Meu tio que fez, meu tio que fez. Adal Milton. Ele que fez. Adal Milton? Foi ele que fez, foi ele que fez. Meu tio. Peraí, fica um pouquinho aí, rapidinho. Galera, eu tô achando que esse cara é meio suspeito. Eu tô achando que esse cara é meio suspeito. Como eu quero ficar forte, quero ter um robô aqui no meu corpo, eu vou lá. Eu vou lá. É, opa, ô senhor, como que é o nome do senhor mesmo aí? Opa, opa, sabe que eu tava te ouvindo, né? Sabe que a gente tava ouvindo você assim, mesmo assim. Se você foi pra lá, eu tava ouvindo você ainda, né? Você colocou ouvido biônico? Ó, rapaz do céu, eu tenho ouvido biônico da China aqui, rapaz. Ó, ah não, não falou isso de mim, não. Ah, não, o cara falou de mim lá da China, lá o negócio. Cuidado, volta aqui, não, 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 volta aqui, eu quero aprender. Eu quero aprender a virar robótico, como que eu faço aqui? Que que eu... Rapaz do céu! Eu cliquei... Vai estragar meu sistema, calma aí, rapaz. Eu cliquei no negócio aqui, deu pra ver meu esqueleto inteiro. É, rapaz, aí ó. Ó, uma coisa aqui. Ó, você quer colocar isso aqui na tua cara aqui, rapaz? Rapaz... Olha aqui, ó. Olha pro meu pé aqui, rapaz. Rapaz, eu arranquei meu olho sem querer. Meu Deus do céu. Aí, ó, falei pra não mexer na máquina. Não mexe. Eu arranquei meu olho, eu não tô nem brincando. Tá faltando um olho. Tá faltando um olho aqui. Que que eu faço? Então, não, tudo bem, é só uma simulação isso aí. Eu deixo que eu resolvo. Tá, tudo bem. Eu coloquei aqui de volta. Colocou o olho de volta? Que bom, que bom. Tá, é só uma simulação isso aí, não se preocupe. Isso aí tudo bem. Agora o problema é se você quiser ficar aqui. E cadê você? Você entrou na minha mente na hora que eu tirei o olho? Eu acho que eu tô cego. Eu vou colocar de novo o olho aqui. Eu acho que eu coloquei errado. Eu devo ter sido o olho torto. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, rapaz. Não pode se colocar certo não. Tem que colocar certinho a parada aí. Eu tirei e vou colocar de novo aqui, ó. Pronto, coloquei. RAPA! Ó, é assim. Ai, ó. Era o olho mesmo. Você quer? Olha, ó, faz o seguinte aqui, ó. Você quer fazer um test drive aqui pra ver se você quer ser ciborgue ou não? Vai, vai. Quero ser ciborgue. Ó, toma aqui primeiro essa enjação aqui, ó. Que é uma enjação bonitinha aqui pra você aqui, ó. Rapidão. É sério que é pra tomar isso aqui? É, pra tomar esse negócio aí, ó. É um negócio que vai te deixar o seu corpo mais, né, resistente aqui. Tá, eu tomei. Eu acho que eu tomei. Ok. Espera um segundo só. Você toma esse negócio, esse negócio serve pra, tipo, você não ficar, tipo, com efeito. Ah, eu tô vendo aqui, ó, anti-rejeição. Ah, tá. É porque o corpo, quando você coloca qualquer outra coisa que não é do próprio organismo, o corpo tenta jogar fora. Ah, entendi. Ah, entendi. Olha só, os caras espertam aqui, ó. Isso bem, né. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar pra você aqui um olho e vou colocar umas coisas pra você aqui, ó. Aí você, ó, faz o seguinte, coloca essas coisas aqui, ó, na sua cara. O que tem que colocar no seu olho aí, você que viu aí? Substitui o olho ali. E aí você coloca as coisas ali. Ó, cuidado. Olho cibernético. É, essas paradas é caras aí, ó. Lá de Hollywood, esse negócio aí, ó. Caro demais, esse negócio aí. Fica esperto. Light Vision. Refrator Calibrator. Targenting. E Hood Jack. E Distance... Mano, eu vou colocar tudo. Beleza, então, ó. Eu venho aqui na minha cara, clico no olho que eu quero colocar e eu coloco ele no lugar aqui, ó. Assim, ó. Pimba. Ah, tem que arrancar. Ah, entendi. Eu arranquei um aqui, ó. Arranquei um. Tá. E coloco o resto das coisas do lado, assim, entendeu? Do ladinho. Ah, tá. Entendi. Beleza. Tô colocando tudo que você me deu. O duro é que não deu pra colocar tudo aqui não, moço. Ah, tá dando sim. Me perdoem isso. Deu sim. Perfeito. Deu. Tá, e agora? E agora, tu entra na máquina agora. Pode entrar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Entra na máquina e fecha aí, que tanto de boa. Ai, ai, cara. Eu tô com... Tá ficando preto. Você tá comigo, né? Eu tô tomando... Eu tô cego. Você fez eu perder meu olho. Eu tô com o olho na minha mão. O que é isso daqui? Não é 100% de certeza que dava certo. Poxa vida. Ah, perdão. O quê? Não, 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 rapaz. Não, 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 rapaz. Não, você tá de brincadeira com a minha cara. É... Brigadão aí. Tem que ser um monte. Não. Rapaz, você me ajuda agora. Eu tô cego. Calma. Eu tô brincando. Eu tô brincando aqui, ó. Pega essa bateria aqui, ó. E coloca na sua barriga. Vai, eu tô te ensinando aqui, ó. Pega essa bateria que eu tô aqui pra você. Meu Deus do céu. Tá, vou colocar na minha barriga aqui. Então, lá vai. Eu coloquei... Nossa, tem o meu estômago aqui do lado. Coloca do lado do seu estômago. Coloquei, coloquei. Beleza. Foi. E entra na máquina agora. Ai, meu Deus. Esse negócio de entrar na máquina de novo, eu vou voltar sem o estômago agora, hein. Calma aí. Come primeiro comigo. Você come. Agora eu tô vendo. Eu tô vendo. Aí. Meu queridão. Calma. Eu consigo habilitar o menu aqui? Que negócio que é esse? É, aperta o R aí. Aí você consegue habilitar o menu certinho aí. Que negócio que é esse, rapaz do céu? Eu tô vendo coisas novas. Apertei? Claro que eu apertei. Tecnologia nova de Hollywood lá da NASA, rapaz. Que isso, rapaz? Ué, eu tava te vendo de um jeito. Hum. Eu tava conseguindo te ver de um jeito que agora eu até cancelei aqui o negócio. Que eu não sei nem como que eu cancelei. Ah, você tá vendo o sublinhado? Eu? É, eu tava te vendo sublinhado. O duro que eu tô tentando habilitar os negócios que tá tudo torto aqui, ó. Colocar. Vamos ver. Aqui, ó. Eu tô dando zoom! Oi, meu olho tá tão cibói que eu consigo dar zoom! Rapaz, deixa eu dar uma olhada. Aí, ó. Deixa eu conseguir. Eu vou... Eu tô conseguindo ver os mobs! Caraca, que loucura, mano! Olha o zoom! Mano, eu posso virar sniper americano agora, véi! Que loucura! Olha, eu consegui ver até embaixo d'água! Você pode ver o que você quiser agora. Você tá... De supervisão. Meu Deus, que loucura, véi! Que negócio louco! Peraí, doutor Nitro. Agora eu quero saber se dá pra me montar o meu braço. Eu quero ficar forte. Forte! Quer ficar marom? Vou tacar pra você aqui, ó. Teu braço aqui, tá aqui, ali na frente. E eu dei a mão também pra você. Peraí. E realmente eu vou ter um braço de ferro? É, queridão. Coloca no teu braço ali. Tem que ser o lado certo. E coloca também na mão, né? O seu... Essa mãozinha que eu dei pra você. Que essa mão é top. Beleza. Coloquei na mão aqui, então. O Durk... Eu não sei se eu estou colocando no lado certo, né? É do lado esquerdo, né? Right é esquerdo, não é? É. Right, direito, eu sempre sabia. Era só pra ver se você estava sabendo. Ah, tá. Ok, ok. Depois eu que sou um cientista maluco, eu não estou entendendo esse negócio. E por que eu não consigo colocar aqui no meu braço direito? O quê? Ah, a mão? Já coloquei, já coloquei, já era. Não, não, não esquece. Coloquei. E a mão eu coloco na onde? Ah, na parte da mão, tá vendo? Mano, clica de novo lá na parte do osso. Ah, entendi. Ah, e a parte de baixo. Ah, foi. Foi, coloquei tudo. Beleza, agora é só vir aqui de novo. E... Ai, tá tudo preto. O que tá fazendo? Ai, meu Deus, tá doendo. Saiu a minha mão. Eu tô com a minha mão na minha outra mão. É... Olha isso. E agora você tá... Eu estou com o braço mecânico. Eu tirei a minha mão e coloquei o braço mecânico. Agora eu tenho super força. Eu tô começando a virar ciborgue. Já estou aqui com o meu olho biônico. Eu consigo dar zoom em tudo. E estou com o meu braço ultra mecânico. Mano, que negócio doido, galera. Olha só. Eu quero avisar vocês também, galera, que talvez não vai dar pra gente colocar todos os poderes aqui do... Do homem de ferro que nem eu tô virando, né? De um suborgue. Então, se você quer ver o vídeo do Nitro que ele fez mostrando todos os poderes desse mod, tá passando um card aqui em cima. Volta lá e vai no canal dele e comenta hashtag vim pelo Donatello, beleza? Pra dar aquela força, meninão. E cadê o Dr. Nils? Já saiu, já? Eu tô chegando, tô chegando. Porque... Calma aí que deu um negócio aqui. Hollywood chamou, né? Hollywood chamou lá. É a NASA aqui. É complicado. A NASA que me chamou de Hollywood lá, aí dá problema. É, realmente. Ó, seguinte. Aqui, ó. Tu quer colocar uma perna aqui agora? Tu pode colocar uma perna aqui agora, meu parceiro. Toma pra você aí. E por que que você me deu uma roda? Não é uma roda, do besta. É pra dar pra você nadar. Você vai aprender a nadar ligeiro. Tipo um pequeno, tipo um peixe, um submarino. Mentira. Eu vou... Mentira. Eu vou virar o Aquaman. É o Aquaman mecânico, no caso. Essa vai pra você aí. É a perna. Coloca lá tua perna lá à direita. Eu coloquei. Eu já tô pegando o jeito do negócio aqui. Caramba! Eu consigo... Eu entrei no negócio aqui do nada. Que eu consigo ver tudo que eu tenho. O meu coração... Dá pra me mudar tudo isso aqui pra robô? Dá, mas não é muito bom porque... Se você mudar tudo pra robô, você morre. É, exato. É isso que eu tava pensando. Ó, eu vou fazer a cirurgia aqui agora. Vamos lá. Nossa, eu tô com a minha perna na minha mão. Eu tô com a minha perna na minha mão, senhor. Olha o que você tá fazendo comigo. Experimente a nadar pra você ver agora. Olha isso! Eu tô virando metade esse borgue. Nitro. Pois é. Eu vou nadar. Eu vou nadar, cara. Eu tô com o olho esse borgue já. Eu consigo dar um zoom gigante. E agora também será que eu consigo meio que ter proporções aquáticas? Vamos ver. É... Ah! Que isso? É verdade, galera! O pior é que é verdade. Eu tô até um pouquinho mais rapidinho. Tem que ativar alguma coisa, Nitro? Não, você já tá mais rápido na água, não tá? Ah, não. Anda na água. Anda. Tipo, por cima. Vai por cima. Por cima? Como assim? Ah, dá! Tipo, vai pulando assim. Pulandinho. Nossa, é verdade, galera. Ele anda realmente bem mais rápido. Olha aqui. Ele dá um jumpzinho. Mano, que negócio doido, velho. Olha isso. Caraca! É, eu quero falar aqui pra você, ô Nitro, que isso aqui não foi tão, tão eficiente assim, né? Mas já que eu tô tendo uma perna de ferro, tô nem aí, entendeu? Tô nem aí, velho. Tem como mudar mais alguma coisa? Fora... O quê? Tem como mudar mais alguma coisa? Tem como você mudar... Ah, dá pra você colocar uma parada pra atirar o arco mais rápido. Atirar? Como assim atirar arco? É, você sabe... Atirar a flecha mais rápido. Foi errado. Ah, tá. Mano, mas peraí. Você vai mexer na minha mão de novo? Ah, apesar que é verdade. Vai mexer no seu braço, mas eu não sei se é muito bom fazer isso, não. É... Olha, você... Então, você pode, se você quiser, tipo... E se eu botar um cérebro? E se você mexer na sua pele? Na minha pele? Peraí, tem como isso? Não, tem como você deixar seus músculos mais fortes. Ah, perfeito! É o que você queria, não era? Era o que eu queria ficar. Exatamente, tô virando um ciborgue, não tô ficando forte. Eu quero mexer na pele. Coloca aqui, ó. Tá aqui o músculo pra você aí, ó. Aí você coloca na tua pele. O que que é isso? Deixa eu ver. Muito obrigado, eu sou gringo, né? Deu pra ver que eu sou gringo. Aí a parte daquela parte esquerda que tem um zoom ali, tá vendo? Que aí tem a parte ali, aperta no músculo. Ai, que da hora! Isso daqui é o músculo, a camada de gordura, aí tem a pele. E depois a máscara óssea. Ah, a do meu músculo. A do meu músculo. Mano, que mod sensacional, ó. E vou tirar então, né, o meu músculo normal. E agora vamos colocar um músculo robótico dentro dessa máquina, mano. E vamos fechar. Nossa, tá perfurando, eu tô sentindo ir. Mano, mano. Peraí, peraí. Eu tomo menos dano, como que é o negócio? Você tá mais forte. É isso. Tá mais rápido aí. Tá mais rápido. A hora que esses movimentos estão mais rápidos, tem essas paradas do tipo. Mais rápido. Você bate mais rápido? Eu bato mais rápido. Realmente, parece que mudou. É, então. Você tá mais rápido, esses movimentos. Caramba, eu tô matando uma ovelha em dois hits. Tá muito forte. Eu tô mais rápido. Dá pra perceber também, galera, que eu tô mais rápido. Mano, que mod sensacional. Dá pra mudar literalmente tudo, mano. Que negócio doidura. Nitro, dá pra saber, galera, que o negócio é o seguinte. O Nitro falou pra mim que chega num momento que você não consegue mais mudar o seu corpo, né? Porque, mano, você tá fazendo tanta mudança que você vai, tipo, perdendo um membro e outro e não vai acabar colocando, tá ligado? Então, você tem que tomar cuidado pra não sair da sua carga de humanidade, tá ligado? Você não pode virar um robô por completo. Tem como fazer mais alguma coisa, Nitrão? Tem como fazer mais algumas coisas aqui, mas, ó, Dani, uma pergunta aqui, cara. Se você fosse na vida real, você colocaria um braço robótico em você? Ou um olho robótico? Cara, um olho eu acho que não. Mas um braço robótico. Mano, um braço robótico repulsão do Homem de Ferro. Tá vendo a roda que eu mandei pra você? Tá, você me deu o Deployed Willis, que é a roda. E tem o Flywells. A roda, a outra parada não é muito boa, você deixa quieto, mas a roda, troca pro lugar da parada do andar lá. Do pé? Troca pro aquele pé. É, do nadar. Que esse daí, ele serve pra você, tipo assim, conseguir, tipo, subir os blocos sem precisar pular. Mentira, rodinha no pé? Que nem aqueles, aqueles tênisinho infantil? É, exatamente, só que isso aí serve pra você subir os blocos sem precisar pular, só vai correndo, só. Galera, eu coloquei, eu coloquei a rodinha, vamos ver. Realmente! Cada nunca mais. Realmente! Mano, que da hora! Meu queridão, olha isso aí, sobe rapidão. Não, 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 isso aqui é bem melhor. Ele, ele nem pula, ele sobe, ele só sobe. Exato, não precisa fazer nada. Caraca! Isso aqui é muito importante quando você quiser escalar, galera, uma montanha. Se liga. Olha aqui, olha como escala rápido, gente. Mano, realmente, você colocando partes robóticas, né, no seu corpo, você vai ficando cada vez mais forte, galera. Mano, dá pra gente trazer um segundo vídeo aqui, montando novas partes do corpo, porque eu não vi ainda, por exemplo, coração, osso, melhorando tudo, que dá pra gente melhorar mais, beleza? É só vocês comentarem aí embaixo e deixar o like, fechou? Galera, o canal do Nitro vai estar na minha box e também passou um card aí em cima, então é só você voltar. Vai lá no canal dele, porque ele fez dois vídeos sobre esse negócio de ciborgue, entendeu? Então, se você quer ver tudo que dá pra fazer, vai no canal dele e já deixa aquele likeão, beleza? Então é isso aí, Nitrão. Muito obrigado, cientista Nitro, por ajudar a gente nessa... Eu vou ficar com essas partes, tá? Você pode ficar com as minhas partes do corpo humano? Não vale muita coisa, não. Também é acabado essas partes aqui, mas tudo bem. Olha o seu pilantra! Eu dei de bom grado aqui, ó. Muito obrigado, muito obrigado. Nitrão, muito obrigado. Pode ir para o Hollywood Studios da NASA aí, que você merece. E é nóis, galera. Valeu, falou e o Donatello tá saindo. Fui!